E olha, hoje é o último dia para enviar a declaração do imposto de renda. E será que o brasileiro deixou para a última hora? Vamos até São Paulo conversar com o nosso repórter Dimas Soldi, que tem as informações para a gente. Olá Dimas, bom dia. Bom dia Carla, bom dia para todo mundo. Muita gente sim deixou para a última hora. De acordo com o último boletim divulgado pela Receita Federal, faltavam ser enviadas ainda cerca de 5 milhões de declarações. Isso representa cerca de 15% do total. O prazo final termina hoje às 23 horas e 59 minutos. É obrigado a declarar, entre outras regras, quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano passado. Para fazer a declaração, é preciso baixar o programa gerador do imposto de renda no computador ou é possível fazer tudo diretamente também pelo celular, através do aplicativo da Receita. Agora, veja o que acontece com o contribuinte que perder o prazo. Todo ano é aquela correria. Lucas costuma deixar para a última hora o acerto de contas com o Leão. Na véspera do fim do prazo, está às voltas com a papelada. A gente depende de mecanismos de informática, de instabilidade de rede. Muitas vezes o sistema sai do ar e eu fico nessa apreensão. Tentando fazer, tentando buscar os recibos, mas com aquela incerteza. Será que vai dar tempo? Será que não vai dar tempo? Deixar para a última hora, como o Lucas fez, não é mesmo o mais recomendado. Quem perder o prazo para declarar o imposto de renda, está sujeito a multa que varia de R$ 165,74 a 20% do valor do imposto devido. E não é só isso. Quem é obrigado a declarar e perde o prazo, também fica com o CPF suspenso. Não pode fazer financiamento, tirar passaporte ou deixar o país. Por isso, a dica é entregar a declaração no prazo e, se preciso, depois fazer os ajustes. A primeira parcela ou cota única para quem tem imposto a pagar, vence no dia 30 de abril. O valor pode ser parcelado em até oito vezes. Já quem tem restituição, o pagamento começa em junho e vai até dezembro. Quem entrega primeiro, recebe primeiro, exceto os casos das prioridades, os idosos, os portadores de moléstia grave e os professores. Esses têm privilégio no recebimento da declaração. O contribuinte pode acompanhar o processamento da declaração na página da Receita na internet. Se tiver alguma pendência, tem a oportunidade de corrigir antes de cair na malha fina. Ele pode imediatamente já consultar no dia seguinte a entrega, consultar, ver se tem alguma pendência indicada. Se tem alguma pendência, ele já tenta corrigir, entregando uma declaração retificadora. Lucas nunca caiu na malha ou perdeu o prazo para declarar, mas para o ano que vem, promete se organizar melhor. Eu vou tentar me organizar esse ano, já para que no ano que vem eu tenha todos os recibos, toda a documentação já preparada, para que eu não fique nessa correria, porque é uma apreensão que eu não indico a ninguém. Um novo boletim com as últimas informações sobre o número de pessoas que ainda não enviaram a declaração será divulgado daqui a pouco, às 10 horas da manhã. A expectativa da Receita é receber 30 milhões e 500 mil declarações. Carla. Obrigada pela sua participação, Dimas.